A desgarrada de momento, moda que está sempre presente A desgarrada de momento, é moda que está bem presente É preparar antes que o vento leve as ideias à gente É preparar antes que o vento leve as ideias à gente O tempo estás confundido, vou-te dizer o que eu acho Estás negrinho, estás confundido, vou-te dizer o que eu acho Se vier uma reja da ponte, tu vais do palco abaixo Se vier uma reja da ponte, tu vais cair do palco abaixo Oh, Ruberto, tu semeias ideias sem desmazelo Oh, Ruberto, tu semeias cantigas sem desmazelo Pode-me levar as ideias, não me levei o cabelo Pode-me levar as ideias, não me levei o resto do cabelo Enquanto o vento sacode, vamos ver o que é que se arranja Enquanto o vento sacode, vamos ver o que é que se arranja Que o Marcel tem o bigode, quase enriçado na franja Que o Marcel tem o bigode, quase enriçado na franja Mas olha que do palco não saio, sem cantar até ao fim Olha que do palco não saio, sem cantar até ao fim Mesmo assim quase que caio, contigo a cantar ao pé de mim Mesmo assim quase que caio, contigo a cantar ao pé de mim Se o vento forte soprar, Marcelo é rei da pé Se o vento forte soprar, Marcelo é rei da pé Porque se o bigode voar, faz uma franja ao José Porque se o bigode voar, faz uma franja ao José O tempo marco um tesouro, eu vos digo aqui de pé O tempo marco um tesouro, vos digo aqui de pé Eu vou pintá-lo de louro, como cabelo do José Eu vou pintá-lo de louro, como cabelo do José E o ouro e valdo e o André O convento fora do comum O ouro e valdo e o André O convento fora do comum Um ficou de cabelo em pé O outro sem cabelo nenhum O estivista que é um tremuito Olhem, vai neste contrato O estivista que é um tremuito Vejam, vai aquele maltrato As entradas têm um comprimento Que parece o caminho de moato As entradas têm um comprimento Que parece o caminho de moato Os tempos é dos pesados Mas se olharmos para o cabelinho Andar ali ventos cruzados Que estarão a fazer remoinho Andar ali ventos cruzados E até a fazer remoinho As entradas estou a ver Como vocês a ver estão As entradas estou a ver Como vocês a ver estão A partir de agora vai ser Uma pista de aviação A partir de agora vai ser Uma pista de aviação Tenho as entradas bem compridas Mas ainda assim se apruma Tenho as entradas compridas Mas o juízo se apruma E vocês têm umas saídas Que não têm graça nenhuma E vocês têm umas saídas Que não têm graça nenhuma E eu atrás tenho uma coroa Mesmo atrás das entradinhas E eu atrás tenho uma coroa Mesmo atrás das entradinhas Parece a ser a lagoa Onde se dá pão às patinhas Chegamos a ropa ao pelo A cantar ao improviso Chegamos a ropa ao pelo A cantar ao improviso A uns o vento leva o cabelo A outros leva o juízo A uns o vento leva o cabelo A outros leva o juízo Cada qual dos seus ideais Para ver se isto dá certo Cada qual dos seus ideais Para ver se isto dá certo E a barba que eu gosto mais É a barba do Roberto E a barba que eu gosto mais É a barba do Roberto Vocês vão dar pão às patinhas É assim que a coisa se arruma É assim que a coisa se arruma Vocês vão dar pão às patinhas É assim que a coisa se apruma E vão ver um pato das pontinhas Que não choca pata nenhuma Para verem um pato das pontinhas Que não choca pata nenhuma A resposta que acabo de levar Oh senhores que aqui estão Estai a modas de virar E agradecer à comissão A comissão A comissão fez seu sustento E uma festa verdadeira A comissão fez seu sustento E de uma forma verdadeira Seja com finto ou sem finto Ou de festa da mesma maneira Seja com finto ou sem finto Ou de festa da mesma maneira A comissão está feliz A comissão está feliz Fez uma festa com o atado E pro Senhor José Luís Também fico muito obrigado E para o Senhor José Luís eu fico muito obrigado José é que nos pagou numa oferta que nos fez O José é que nos pagou numa oferta que ele fez Mas disse que o vento levou o dinheiro de vocês Mas disse que o vento levou os envelopes de vocês Adeus ao almas, rainhas, povo nobre, povo bem Adeus ao almas, rainhas, povo nobre, amigo meu Levo abraços para as fontinhas, deixo abraços no porto judeu Levo abraços para as fontinhas, deixo abraços no porto judeu Adeus grande José Luís Adeus povo que apareceu Adeus grande José Luís Adeus povo que apareceu E um futuro muito feliz Para a vila do porto judeu E um futuro muito feliz Para a vila do porto judeu Adeus ouvintes honrados Que vieram ao serão Adeus ouvintes honrados Que vieram ao serão E ficam todos gravados Dentro do meu coração E ficam todos gravados Dentro do meu coração Foi as fontinhas e o raminho Dois da praia como eu Foi as fontinhas e o raminho E dois da praia como eu A dizer obrigado ao carinho Do povo do porto judeu A dizer obrigado ao carinho Do povo do porto judeu A cantora do porto judeu Obrigado.